Olá, bom dia, eu me chamo Marivaldo, hoje sexta-feira 29 de julho, final de semana, final de mês também Esse vídeo pessoal, eu vou falar aqui sobre os retroativos que estão sendo pagos por alguns beneficiários que ficaram sem este auxílio emergencial em 2021, que está gerando a maior polêmica e também a maior injustiça que está sendo feita aí para vocês, porque esse retroativo referente ao ano 2021 muitos que não receberam, por um erro do governo, por um erro da CGU, reconhecido esse erro estão pagando agora esse retroativo, porém, pessoal, porém, estão dando com a mão e tirando com as duas mas por que isso, Marivaldo? Estão pagando o retroativo de vocês, que vocês ficaram sem alguma das parcelas a receber em 2021, tipo o quê? Uma parcela vocês ficaram sem receber em 2021 do auxílio emergencial refeito lá a revisão, a CGU descobriu que houve um erro de não ter pago esse valor para vocês eles estão pagando agora esse retroativo esse ano, mas está cortando, suspendendo o pagamento do auxílio Brasil pelo mesmo período que vocês receberam, estão recebendo esse benefício uma parcela, um mês suspenso, duas parcelas, dois meses suspenso aí a injustiça está onde? Nos valores, pessoal, nos valores que estão sendo pagos e os valores que estão sendo suspensos, que vocês estão deixando de receber acompanhe esse vídeo com muita atenção, se inscreve no canal, quem não é inscrito e ative o sininho de notificação e o joinha, o like aí, tá? nos segue também no Instagram, e vamos lá, porque eu vou explicar o que está acontecendo aqui mesmo eu estou com uma pessoa que, ela está aqui, foi beneficiada com 5 parcelas 5 parcelas de 250 reais, ela não recebeu em 2021 essas parcelas a CGU descobriu que houve um erro no corte, no pagamento desse benefício a essa beneficiária e aí fez o que? Aí esse ano está pagando de forma retroativa este valor em uma parcela única aí no aviso vem lá dizendo que esta família vai receber neste mês 5 parcelas do auxílio emergencial em parcela única, que foi liberada por não ter sido confirmado em regularidade no seu benefício, o cancelamento foi feito em 2021 por indícios apontados pela CGU com o pagamento do auxílio emergencial, seu auxílio Brasil fica suspenso pelo mesmo período no caso 5 meses, motivo reversão, reversão de decisão, motivo reversão lá em 2021 só que aí pessoal, essa família está recebendo 250 reais por mês, deixando de receber 400 e agora 600, olha só o prejuízo que esta família terá, é injusto ou não é? Claro que é injusto e ninguém veio falar nada sobre isso, o governo, o Ministério da Cidadania, a própria CGU não ainda se pronunciou a respeito destes erros, que isso é um erro eu tive uma resposta de um órgão aí do governo, que este motivo é que esta família que está recebendo este retroativo referente ao ano 2021 ela recebeu no ano passado, em 2021, o Bolsa Família no caso, se estivesse recebendo o auxílio emergencial, não era para estar recebendo o Bolsa Família então como ela não teve direito ao auxílio emergencial, recebeu o Bolsa Família normal então por isso, eles dizem que está descontando esse valor, esse Bolsa Família essas parcelas do Bolsa Família, no auxílio Brasil só que aí vem a questão, quanto é que foi que esta família recebeu de Bolsa Família o ano passado? foi 400 reais? foi 600 reais? eu creio que não, deve ter sido um valor menor se há essa regra de descontar o valor, pronto, tudo bem, que faça o desconto vamos dar um exemplo lá, que essa família recebeu de Bolsa Família o ano passado vamos dar um exemplo aqui, vamos botar 200 reais de cada parcela do Bolsa Família ela recebeu 200 reais de cada parcela do Bolsa Família porque recebendo o auxílio emergencial, não deveria estar recebendo como não recebeu o auxílio emergencial, recebeu o Bolsa Família já que agora vai receber o retroativo desse auxílio emergencial é justo descontar esses valores mas os valores do Bolsa Família que ela recebeu e não o valor do auxílio Brasil que é bem maior olha o prejuízo é isso que eu quero questionar e eu não sei o que é que tem na cabeça desses, desse pessoal aí do Ministro da Cidadania, do governo que não enxerga isso, que não vê que isso aí é um erro como é que vai descontar 400 reais? 600 reais agora em agosto, vai ser 600 reais quer dizer que essa família vai ficar sem receber as parcelas de 600 reais porque recebeu em 2021 um valor do Bolsa Família que eu estou falando aqui em 200 mas pode ser até um valor menor porque o Bolsa Família era um valor bem menor a gente não sabe quanto essa família recebia eu gostaria até que vocês que está tendo aí o seu benefício suspenso do auxílio Brasil qual o valor que vocês estão recebendo de retroativo e qual o valor que vocês recebem do Bolsa Família no ano passado nesses determinados meses desse pagamento do ano passado que vocês não receberam o auxílio emergencial porque se você não receber o auxílio emergencial você recebeu o Bolsa Família qual foi o valor do Bolsa Família o que o governo deveria fazer pegar esse valor do Bolsa Família subtrair vamos dar um exemplo aqui 400 reais está hoje o auxílio Brasil então 400 reais esse beneficiário recebeu 200 reais em 2020 do Bolsa Família então vamos lá está recebendo o retroativo beleza é de direito então ele recebeu 200 então vamos descontar 200 reais do valor dos 400 ele vai receber além do seu retroativo que já recebeu que recebe parcela única recebe mais 200 reais recebe mais 200 reais e agora que vai aumentar para 600 já seria 400 reais porque 200 descontaria o que ele recebeu do Bolsa Família e aí descontaria esse valor dos 200 reais que ele já recebeu é justo não seria tão justo mas se é para descontar desconta mas não deixar de pagar o valor total isso aí está sendo não está sendo vantajoso receber esse retroativo esse retroativo hoje que está sendo pago para vocês aí não está sendo vantajoso vantajoso vocês estão tendo prejuízo porque o governo está dando aí 5 parcelas e suspendendo o valor o pagamento do auxílio do Brasil por 5 meses 7 parcelas vocês ficam 7 meses suspensos aonde está a compensação disso aí eu queria que o ministro da cidadania entrasse que eles não entram para explicar nada tá são órgãos aí parece que não existe porque isso aí merece uma explicação ninguém explica absolutamente nada não vem governo não vem ninguém vocês que estão sendo prejudicados tem que entrar na justiça defensoria pública da união não importa justiça federal não perca esse dinheiro o dinheiro é de vocês estão passando a mão no dinheiro de vocês não existe isso que matemática é esta será que eu sou errado estar falando isso será que estou fazendo as contas erradas não é possível uma coisa dessa isso não deve acontecer não deveria estar acontecendo tomara que seja um erro que isso seja corrigido também eu estou aqui também falando isso mas vai lá que eles corrijam esse erro tomara que sim que isso seja um erro que seja corrigido e que vocês recebam os valores devidos que é de vocês não tem que fazer isso aí não vejo não vejo enxergo vantagem nenhuma em receber esse retroativo você recebe um retroativo de determinado valor e ele suspende o pagamento de vocês somando tudo vocês estão ficando no prejuízo vocês estão ficando no prejuízo e para mim não deveria descontar nada receber o seu retroativo e aí continuar recebendo o seu auxílio Brasil porque o erro foi deles não foi de vocês o erro foi deles seja o governo seja a cidadania que errou qual é o erro que vocês cometeram nenhum erro vocês estão pagando por uma coisa que vocês não cometeram isso se chama assim Brasil eu fico indignado porque tira-se de quem precisa imagina a família fez já seus cálculos ou está recebendo 400 ou está recebendo 600 de repente vem uma bomba dessa a pessoa não vai receber nada e aí como é que fica cadê cadê a imprensa cadê ninguém fala absolutamente nada ninguém fala nada eu quero ver se isso vai ficar assim não vai ser resolvido porque precisa de uma solução pessoal eu fico indignado mesmo infelizmente me desculpa pelo meu desabafo mas não dá para aceitar determinadas coisas a gente tem que elogiar quando é para elogiar temos que criticar quando é para criticar e isso aqui é uma crítica sim uma crítica e que precisa de solução eu estarei entrando agora vou entrar na página do Ministério da Cidadania vou lá passar isso aí para ver se eles respondem eu sei que não vão me responder mas vou fazer o meu papel cobrar claro que eu já cobrei várias coisas lá muita gente que fez isso fez aquilo que foi que teve resultado eu nunca tive resultado de nada que eu já cobrei porque eles não respondem eles não respondem é isso joinha pessoal like daqui a pouco eu volto porque eu tenho informações aí sobre o empréstimo é outra coisa é outra coisa que está fazendo muita gente passar aí cair em golpes por causa desta demora da liberação desse empréstimo é outra coisa